Sejam mais que bem-vindos, mano Eu tô muito empolgada Tô muito empolgada, mano Que finalmente saiu a beta Beta não, né? Demo, porque é a mais curta Do Resident Evil 2 Fiz uma pesquisa lá no Instagram pra saber se vocês queriam Live disso, mas vocês não queriam live disso Mas vai ter live disso, por quê? É 20 minutos só Agora vai ter a primeira meia hora de dar live Vai ser Resident Evil Mano, eu tô muito doida pra esse jogo Gente Gente Eu acredito que seja pra cá Pela minha leitura de mapas É pra cá, né? É o Leon, é o primeiro dia do trabalho Pra quem não jogou Resident Evil 2 Esse é o primeiro dia de operações do Leon Já começou na merda, né? Porque explodiu a parada lá Explodiu a parada não Deu as merda, né? Toda é boa, né? Não é pra aí que eu tenho que ir Toda é boa Não vou ficar investigando, não Vambora Como é meia hora, eu vou fazer o jogo correndo, clã Olha aqui, homem Ah, o poli... Aham Lógico que não vai dar certo, né? Porque você não encontra ninguém vivo no filme Resident Evil Leon, help Ah, actually Leon Jeová das alturas Meu amigo, o cara já abriu a porta na minha cara Vai embora, Leon Joguei! Ah, tá Follow me Nossa, olha só quem que é Não, é muito piazinho Leon nessa época, né, cara? Pois? Ah, é agora? Não O mundo acabando Eu quero te dar uma faca Por favor, não caia nada em mim Nem pula nada em mim, por favor Óbvio 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 Desgraça Fica aí, mano Não quebra, não quebra Óbvio Cara, tem mais um zumbi Desculpa Ai, que zumbi feio, mano Não O que foi isso? Só pra garantir Meu Deus, é muita coisa pra pouco inventário Olha o bicho do capiroto aqui Quem que tem um boneco desse, mano? Olha as paradas que tem aqui dentro Pochete Opa, aí sim Uh, papai Tá Caraca, muito bom essa parada de pochete Vamos olhar pra essa madeira na pochete agora Folvor aqui Será que se eu tirar nela vai explodir? Acho que vai, né? Essa é a ideia Não sei, né? Mano, qual o sentido? Realmente Ai, meu Deus Ele vai cair Ô, maluco Por que você não caiu naquela hora que eu passei aqui? É? Se você não sair correndo feito um idiota Atirando pra todo lado Deve conseguir passar despercebido por eles Talvez De todo modo Faz que nem minha avó E vai se esgueirando Mais devagar que conseguir Beleza? Bom Eu não quero ir Mas o dever me chama Além disso Tenho que me vingar Meu amigo David Isso aqui, ó Não é isso aqui? É isso aqui? Hum, a doze aqui, ó Ih, pegamos a doze Eu não vou ter espaço pra ela Óbvio Ah, ela ocupa só um slot Ui, árvore Árvore Ai, bacana Óbvio Aqui não, irmão Vários anos de irresentível Muitos anos de irresentível Não, não dá Não tenho três, Victor Ah, com a pólvora Você faz munição É, no set Você já faz Munição com pólvora, né? Nossa, olha isso aqui Well Come Liu Nossa Que horror Nossa, quebrar minha faca, né, mana? Não 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 faça isso Por quê? Por quê? Você faz isso com a gente? Que horror Pronto Tchau!